Fala galera, beleza? Curte e compartilhe seus grupos fluminenses, valeu? Tamo junto, veja o Fluminense, abraço. Será que vai ter eleição mês o ano que vem? Por que vir isso? Questão de safia, a gente não sabe o que é, porque tem rolado esse papo aí há dois anos. É, mas eu acho que... O presidente Mário, e aí, como eu entendo um pouco sobre as finanças, eu tenho que cogitar isso, tá? Até por conta dos comentários do próprio presidente falando de investidor, pode ser uma safia diferente, apesar de eu achar difícil um investidor, um bilionário, uma empresa, sei lá, botar dinheiro no clube para ser minoritário. Sem ter o controle. Eu não consigo, sabendo como funciona o futebol brasileiro, esse país, eu acho muito difícil. Eu, se fosse um bilionário, eu não faria isso. Ou eu sou dono da maior parte, ou então não tem negócio. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Por isso que eu falei da eleição, porque acho que vale a gente, de repente, cogitar, começar a pensar e até apurar mais essas questões. Porque o Fluminense, falar rápido sobre isso, a maior receita da história, ano passado, e mesmo assim, a dívida aumentou a pouco mais de 30 milhões de reais. Sendo que aumentou com o Fluminense lançando, no balanço, a venda de 20% dos direitos de TV referentes aos próximos 50 anos. Aí, vendeu por 213 milhões de reais. E aí, se não tivesse essa venda, o Fluminense ia ter um rombo gigantesco no ano passado. Então, assim, tem muita coisa. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia ficar até amanhã debatendo isso. Se você parar para analisar os números da parte... Eu acho que a estrada está parvimentada para o Massaf. Eu tenho certeza. Eu falo sempre isso na live. O que acontece? Os 200 e poucos milhões que eles antecipam, obviamente, foi para fechar o ano no superávit. Ele fechou lá em 70 milhões. Eu não lembro de valor de cabeça, não. 78. É, 70 e poucos milhões que fecham no superávit. Tudo leva a SAF, porque para mim isso realmente é uma estratégia. Porque eu vou fechar o ano aqui agora. Porque da mesma forma que ele fez isso no ano passado, de fechar o ano com 200 e poucos milhões, como é que você faz para fechar esse ano agora? Ou você vai fazer uma venda de mais de não sei quantos por cento para fechar, ou a SAF está vindo aí. Vai ganhar a Libertadores de novo para pegar o prêmio maior esse ano. Não, eu vi isso. E mesmo se você ganha uma Libertadores, você ganha a Copa do Brasil, mesmo assim, sinceramente, para você fechar... Até porque a folha está maior. A folha está muito maior. Eu tenho anotado aqui, de salário, ano passado, salários, encargos e benefícios do futebol, jogadores e funcionários. Fluminense gastou 323 milhões e 950 mil reais. A gente divide isso só. Não vou dividir por 13, não. Vou por 12, meio. Isso por 12 dá 27 milhões por mês. E isso aí cai por terra, logo de cara. Aquelas matériazinhas bem... Assim, não vou adjetivar, não. Mas a Fluminense tem uma das menores folhas salariais da Série A, que não sei o quê. Aí o pessoal do Instagram, as páginas, todas reproduziam. Ninguém tem essa informação. Só o balanço pode dar uma noção para a gente disso aí. Então, falavam que a folha era de 10, 11 milhões. Aqui está batendo 27 milhões por mês, no ano passado. Então, pô, 10, 11 milhões de jogador e o restante é de funcionário PJ? Não sei, é porque não fica muita coisa ali discriminada. É, não é tão aberto. Mas o que a gente sabe é que foram 27 milhões por mês no futebol do Fluminense, entre salários, encargos e benefícios. Então, não é uma folha baratinha, não. Não, não é. E acredito até que deva ter aumentado, porque entrou aí. Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, a renovação com o Diniz, duvido que tenha sido por menos. O Fluminense não vai fechar esse ano superávit. Só se acontecer alguma coisa extraordinária, como aconteceu em 2013. Só que vocês estão esquecendo um detalhe também. O prejuízo que a gente vai ter, porque dificilmente hoje... Só de cota de TV, se foi rebaixado, são 80 milhões. Então, olha só. Mas no momento atual, o Fluminense não caindo. O prejuízo que a gente vai ter, não jogando uma Libertadores ano que vem também, a gente tem um prejuízo também, cara. Ué, ano que vem, ano que vem. É muito difícil a gente hoje, no atual momento que a gente está, conseguir se classificar na Libertadores via Campeonato Brasileiro, irmão. Não, isso é impossível. Tem isso também, cara. Tem isso também. Outra coisa que vocês estavam falando de SAF aqui, outra coisa que vocês estavam falando da SAF aqui, tem outro porém também, né, o Vini. O clube falido, falido não é o caso do Fluminense, mas o clube quebrado, acabou de ser rebaixado, perde valorização para vender, é mais fácil você vender também. Eu não ia falar isso não, mas já que tu tocou... Isso não é uma informação, isso é uma opinião. Isso já é comentário meu nas internas com pessoas mais próximas a mim de final de semana agora. Então, porque o que acontece? O clube, o Fluminense, vamos supor, o Fluminense é rebaixado. A valorização do Fluminense cai. Esse negócio da SAF que o Vini estava falando, de 51% para o Fluminense, realmente é muito difícil. Foi o que o Vini falou no modelo que é o futebol brasileiro. Quem vai aceitar isso? Quem vai aceitar o Fluminense, comprar o Fluminense com o Mário mandando e desmandando no clube? Tem esse porém também. E tem o detalhe também, o Fluminense caindo. Vamos jogar o campeonato mundial de clubes ano que vem. Já é mais uma vitrine para o investidor ir lá e comprar o Fluminense. Entendeu? Por isso que tem que ter uma correção de rumo agora. Agora. A hora de mudar, cara. A hora de você tomar o rumo. Porque a gente tem tempo até as semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil. E assim, por isso que é tão importante hoje em dia o ir no mercado e trazer jogador, cara. Uma produção.